Mas eu queria entender, você chegou de Goiânia, no Rio de Janeiro, e como foi a chegada? Você chegou... Ruim, né? Ruim, foi ruim. É apenas isso. Você chegou numa escola, e no meu caso era uma escola meio de patricinha, minhas irmãs, minhas irmãs, meu pai e minha mãe. Ah, veio todo mundo? Veio todo mundo. Meu pai, ele se formou na Fundação Getúlio Vargas, era um jornalista, trabalhou na última hora com o Samuel Weiner, olha que interessante. Ele fala que uma época Nelson Rodrigues trabalhou lá, então ele veio pro Rio, estudou, se formou em jornalismo, abriu um canal de TV, ele tinha uma agência de publicidade, era um cara que tinha uma cabeça muito pra frente, e um dia ele diz, apaixonado pelo Rio, a gente passava todas as férias no Rio, e ele falou, quero que vocês tenham escolas mais legais no Rio. Fez um negócio, vendeu um negócio, a gente foi todo mundo lá no Rio, e também tinha a minha obsessão por ser atriz, que em Goiânia... Não tinha. Até tem hoje, mas na época não tinha. Então foi meio junto, e eu vim morar aqui, e eu não vou dizer que foi difícil, porque é o que a gente falou, a gente veio morar no Rio com uma estrutura de família e dinheiro. Quando você vê histórias, histórias que eu já ouvi nessa época, a história, por exemplo, do Tom, vou dar um exemplo louco, que eu me lembrei agora, do Tom Cavalcante, tentando chegar no Chicoaniz, vindo do Ceará de ônibus, você fala assim, meu Deus, eu vim com meus pais, maravilhoso, mas é isso. Falando porta-porteira, a gente que é do Tatuapé, o Goiânia não vai sair de mim. Nunca. 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 A minha coisa... Os goianos ficam chateados quando eu falo interior, até porque o Goiânia não é o interior, é uma cidade grande, um dos maiores PIBs do Brasil, né? Inclusive, o Goiânia é um povo que viaja muito, mas existe uma sensação de que você não faz parte daquela cidade grande. Então, muito bullying na escola, acho que a minha mãe também me botou numa escola que... Era uma escola muito de menininha... Patricinha. Patricinha do Rio de Janeiro, não era muito a minha cara. Tinha bullying? Ah, tinha bullying. Agora que a gente sabe que é bullying, né? Olha, eu tive uma pequena sorte, porque eu fiz uma peça chamada Confissões de Adolescente. Muito bem. E eu ganhei, entrei a peça de graça, porque eu fazia um curso com o Domingos de Oliveira, e a peça foi um fenômeno. Se essa peça hoje existisse em época de internet, de Instagram, eu não estaria aqui, Tati. Eu estaria morando numa ilha caimã, sei lá. De ganárias. Não era mentira, eu estaria aqui total, mas eu estou brincando. Aí eu fiz muito sucesso quando eu tinha 17 anos, e eu sempre tive um pai e uma mãe, todo mundo é civil na minha casa, e meu pai dizia, guarda esse dinheiro, guarda esse dinheiro, fica em casa, guarda. Então, eu tive essa organização, comprei um apartamentinho muito novinha, e depois ralei, 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 mas eu tinha uma casa. Isso já é um privilégio. Super novinha. Super novinha, se eu com 23 anos, tem o seu apartamento, entendeu? Então, todas as vezes que eu ralava, que eu ficava sem grana, eu tinha... Mas eu lembro quando você montou cócegas, que era tipo, você botou 200 reais, você me contou, não é? 400. Não, você 200, 200, e a Lolo, é, 200. Mas assim, de confissões pra cócegas, foram, sei lá, 20 anos. Eu vivi de teatro até quase 30 anos de idade, só de teatro. Numa época que teatro dava muito dinheiro. Hoje dá também, mas era uma época que não tinha internet, né? Sim. Peguei a idade aqui agora. E acho que a gente cria melhor pra gente mesma. A gente que trabalha com comédia, você sabe disso. Tanto é que os seus personagens, mesmo que o que outra atriz faça, é meio Tati, né? Total. É, então assim, a gente tem uma persona, né? O comediante, ele tem uma persona. A gente, a nossa humor nasce da nossa persona torta. Nem comediante é normal, tá? Esquece. Esquece. Eu entrevistei em 90. Não tinha um que contou assim, sou uma boa aluna, eu era um ótimo filho, nenhum, era tudo torto. Me achava, não tinha nenhuma questão com o meu corpo. Tudo torto. Tudo torto. Família que não, uma diferença que a família não conseguia entender, algum DTH. Pela, isso é um TDAH? Eu tenho, eu tenho. TDAH. TDAH, uma coisa, um desconcerto, pessoas que se sentiam fora do padrão, de alguma maneira. E você se sentia assim novinha? A vida inteira, imagina, mas desde que eu nasci, porque eu tenho assim, Goiânia, família tradicional, estava em colégio de freira, minha irmã é melhor aluna. Bailarinas. Bailarina, a outra irmã fofa, a melhor aluna, e eu era, eu nunca fui boa aluna, nunca me dei bem com as freiras. Mas já era, já era, fazia piada, já entretia a família. Entretia, mas por sobrevivência mesmo, mas aí é o que eu falo que entra a grande diferença, né? Pais que tiveram olhar. O maior privilégio pra mim não é nem dinheiro, quer dizer, óbvio que o dinheiro faz toda a diferença, né? Gostamos muito. Poxa, não, você ter, poder mudar pro Rio, poder pagar um curso pra um filho, é outra coisa, mas o fato do olhar, meu pai, eu dava tudo errado, era balé, era ruim, piano era ruim, eu acabei na flota doce. A minha mãe, eu já falei, até hoje, eu ia falar em Ingrid, lembra da flota doce, foi a última tentativa, jazz, tênis, eu tentei tudo, tudo era ruim. Mesmo, eu tinha, até hoje, eu sou meio, às vezes eu falo, gente, como é que eu cheguei até aqui? Porque eu sou pessoa desligada, não decoro as coisas, eu sou meio, enfim. E aí, uma vez, meu pai falou em Ingrid, de teatro, aí eu pensei, gente, aí eu ficava brincando de teatro sozinha, aí a dona da escola de balé viu brincando de teatro sozinha, e falou, cara, de repente, se botasse ela pra apresentar os balés. E tinha algum teatro bom lá? O Teatro Goiânia, que até hoje tem, e tinha, a grande apresentação... Mas aula, aula de teatro legal lá. Goiânia não é uma cidade que tem, como tem um monte de lugar, Minas, tem o Teatro Galpão, não tem uma cultura de teatro, né? Não tem, não existe muito. Tem essa coisa da música sertaneja, claro que tem uma coisa de rock lá, mas não era. E tinha essa coisa do balé, da dança, uma coisa tradicional, da menina, boa menina, que tocava piano, da bom moço. Aí eu tinha aula de crochê na escola. E aí eu não me adaptava, um dia essa mulher, com os cossitos sempre, ela tinha Glacier, que até eu fiz um filme agora com a Tata Werneck, que vai estrear, que eu filmei em Goiás, eu consegui falar de Goiás, que eu botei o nome de uma das personagens, Glacier, homenagem a ela. Que ela olhou e falou, gente, já que não estamos dando certo nada aqui, se você apresentasse o balé da cidade? Que a minha irmã era do corpo de baile. Aí eu falei, que legal. Aí botaram uma coisa, eu respeitava. Aí eu me senti que tinha um lugar pra mim, que eu acho que a vida nada mais é do que a gente encontrar o nosso lugar. Que maravilhoso. Mesmo que esse lugar outra pessoa não tenha encontrado, porque a gente fica catando o lugar que outra pessoa já encontrou. Às vezes o teu é só o teu, mas eu falo muito isso na minha terapia, a minha profissão me salvou. Porque se você se sente só esquisita e não consegue resolver aquilo, e tem uma família mais tradicional, você vai pra onde? Uma certa depressão, vários comediantes falaram isso pra mim. Eu poderia ser um drogado, poderia ser um alcoólogo. Eu tinha uma tendência, as pessoas muito falam, tem uma tendência a ir pra um lugar que me dê conforto. O diferente, assim, quando você encontra um lugar, você fala assim, ah, bom, então... É o mesmo prazerzinho de encontrar a sua turma. Porque com 15 anos, a gente tem um outro ali. Mas na nossa idade, a gente já encontrou a nossa turma. Mas o teatro ajuda muito. Ajuda, né? Eu coloquei a minha filha no teatro agora. E ela é muito tímida. E ela falou, eu falei, filha, você pode ser médica, advogada, arquiteta, o que você quiser, mas o teatro vai te ajudar pra tudo. O teatro te ajuda a ver o diferente, a estabelecer relações, você se sentir um dia humilhado no papel melhor, importante no outro papel. Você tem que viver em grupo, você tem que saber os seus defeitos, se olhar, ficar com vergonha, se reinventar, ter coragem, ter medo. E o teatro é onde eu me encontrei, né? É que assim, hoje, eu ando na rua e não falo assim, esse é o próximo filme, qual é? O cinema me acolheu, né? Mas a minha formação é o palco. Eu vou ver teatro, eu me emociono sempre. Eu vou ver uma atriz no palco, vou pra Nova Iarca agora ver peça, eu fico assim, esse é o meu lugar, esse é o meu lugar, esse é o meu lugar, porque assim, eu penso assim, se de tudo der errado, eu boto um banquinho e falo as minhas coisas. Outro dia aconteceu, eu sou ontem, a mulher falou, muito obrigada. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você me acolheu muito na pandemia. Porque eu fiquei muito criativa na pandemia, vou falar disso tudo aqui que eu tô vivendo, vou falar dessa paranoia, desse medo, dessa coisa de limpeza, dessa solidão, dessa necessidade de ter que meditar, que eu tenho um ódio daquela meditação que todo mundo mandava de 21 dias, todo mundo fazia, eu não conseguia. Então assim, tudo que o marido em casa, a educação da filha, tendo que estudar online, vou falar de tudo isso. Claro que a gente acha que tinha um autor escrevendo comigo, né? Joalac, maravilhosa. Mas a gente, quando a gente fala daquilo que a gente vive, a gente se acolhe e acolhe a outra pessoa. Então hoje eu fico tentando na internet fazer uns vídeos de coisas que eu acho que são bem reais. A minha vida hoje é tentar achar um material humano com que o outro se identifique e ele se alivie comigo. Essa, eu me sinto muito assim, assim, o que eu quero mais fazer hoje é isso. O que as pessoas identificam? O que eu vou te aliviar? A gente vai se aliviar juntas, entendeu? Nossa, isso é muito minha meta também com videocast. É a minha meta, cara. Mas é difícil porque a gente tem que estar, como a internet está muito rápida e as coisas estão muito fragmentadas, as coisas vão mudando muito rápido. Então a gente tem que acompanhar e é meio cansativo, né, Tati? A gente que vem de outra geração, acompanhar. Agora é vídeos de meio segundo. Meu Deus do céu. E o cinema? E eu que estou vindo te fazendo filme atrás do outro. O que o filme quer ver? Quem você quer atingir? Que público você quer falar? E ao mesmo tempo todas essas questões de ser uma mulher branca e também não fazer uma coisa muito só pra pessoas privilegiadas. É, porque aí entra uma matemática que tira uma certa espontaneidade. Olha, essa matemática está muito cansativa porque ao mesmo tempo que tem o politicamente incorreto que eu acho que por mais que esteja radical está sendo bom pra gente se inventar ao mesmo tempo cócegas. A gente está pensando em remontar. Eu e a Lulu. Tem que ver metade das piadas. A gente vai se presa, Lulu. A gente vai se presa. A gente não conseguiu remontar até agora. A gente fazia muita piada machista. Eu fiz muita... Nem sou machista, mas não vou nem entrar nessa questão aqui que eu estou com medo das pessoas irem lá olhar. Mas... Então, assim, você tem que botar... Fazer um filme que seja inclusivo, que você tem que tomar cuidado em qualquer piada. A gente tem que passar por 10 pessoas hoje. O que você acha disso? O que você acha disso? Quando eu vi, eu perdi a minha espontaneidade. Aí eu quero falar pra mulher da minha idade. Ao mesmo tempo, eu quero pegar um público jovem que eu sei que gosta de mim. Ao mesmo tempo... Você não sabe mais que público você quer atingir porque tem público de internet e tem um público teu que te acompanha. Uau!